Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o GTA V no online, com quem? Com ele, o famoso Carninhos, que criou mais uma missão irada, um ataque alien no Monte Chilliad, título bom esse hein, tamo aqui com o Bruno e com o Igor, fala aí galera. Fala aí David, gente. Fala aí galera. Olha só, esse tipo de voador tem lá no bagulho mesmo, Bruno? Tem, tem, ele tá deitado assim no morro. E como é que é isso, tá? É a batalha, é a batalha pro Santos, com o Ali, só tem. Independência Day. Independência Day Style, tá certo. E eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo, acho que eu fiz com o Igor esse vídeo, que foi no campo de golfe, tu lembra disso Igor? Não, foi comigo, foi comigo. Foi contigo então, era o campo de golfe né, eles removeram a sensação. É naquele naipe, é naquele naipe. Eu acho que a Rockstar tá mais benevolente não, mas assim, mais tolerante com essas coisas, porque a quantidade de serviço que tá pipocando com o mod e ninguém tá mexendo, né, a Rockstar não tá removendo e tal, que eu removi o serviço e tal, eu gosto disso hein, eu gosto muito. Ela já tá ligada, que é a prezinha já, entendeu? Já tá ligada, que a galera do prezinha já tá pirando, que o negócio vai ficar, o bagulho vai ficar crazy. Eu com o Pantera Negra ali boladão. Que isso, que isso já, nossa, tá sofacada. Ó o meu peito ali, cheio de furo já, mané. Que que é isso, rapaz, que que é isso, rapaz? Que que é isso, rapaz? Não, não me bate não, filha da puta. Caramba, calma aí, cara, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, mata o Alien. Ai, já rodei, já rodei. Mato o Alien, matei. Ai meu Deus, eles atiram também, que porra é essa? É invasão o Alien, parceiro. É invasão o Alien, meu irmão. Mas você arma laser? Caraca. Cuidado aí, cuidado aí. Aí, tamo furando o Igor ali, mata. Eita. Ih, deu, deu, bugou? Ué? Bora, galera, bora. Ih, cacete, olha o Alien. Olha ele me furando, o Alien de terno, que porra é essa? Calma aí, calma aí. Calma aí, tá o Alien furando, mané. Olha ele me furando, cara. Ele veio na facada mesmo. Ele veio na facada. Ai, ai, meu puxo, já tá todo. Nossa, calma aí. Corri, corri. Aí, matei. Lambrei aqui esse aqui, foi também. Ai, me lambrou também. Também amurou, toma. Fui junto. Mata os Aliens. Mata o Alien. Caraca, ai meu Deus, o Alien tem arma. Os Aliens tão armados, eles vieram pervadir, hein. Eles vieram pervadir. Eles vieram pra tomar, eles vieram pra tomar. Eu vou chegar aqui de surpresa, motherfucker, pelo morro, hein. Caramba, tá vindo muito, tá vindo muito de cima. Ai, meu Deus. Olha o Alien aqui, toma. Mas de faquinha também não, né? De faquinha... Ah, ele tá de brinquedo. Ah, é, é. É a fusão dos Aliens. É meio Alien, meio humano, né? É. Tem um que é... Olha, o maluco lá foi reproduzido, tá ligado? Isso, é, exatamente. Fizeram lá. Ai, tem vários Aliens aqui. Bom, na verdade, galera, isso aqui é um NPC que se veste de Alien, né? Apesar de eu não saber onde que esse NPC aparece, né? É daquele do cinema? Ele fica lá no... É isso, no cinema, no estúdio e tal. Ai, tem... Não, olha só, vem aqui onde eu tô, Bruno. Vem aqui onde eu tô. Caraca, tem um de minigão, moleque. Ai, co... Calma, isso eu não... Eu sei, isso eu me enroi você. Tá ligado? No outro, ele captura um maletim. Agora é Carlos Kod, HD e YouTube. Caraca, ele conseguiu botar o nome dele na parada, mané. Eita! Pô, qual é o cara? Olha esse cara aqui do lado, esse Alien que tá perto de mim, esse defunto. Tá vendo que esse aí parece Alien total mesmo, porque tem a cabeça e... Ah, sim, sim. A mão e a pé. E tinha um Space Docker ali do teu lado, cê viu, né? Eu vi o Space Docker. Calma aí. Caraca, os Aliens são agressivos, cara. Podia botar uns Aliens mais calmos, não? Caraca, invasão Alien no monte de Chile, de mané... Ai, mata! Caraca, de minigun. Tem um ali que é brabeza, minigun, né? Imagina se ele bota... Olha o Alien aqui, esse aqui é full Alien, maletim. Ai, cacete! Maletim? Que que tem? Imagina se ele bota o maletim de Alien Egg. Ai, podia ser, né? Isso valeu! Ah, não, maletim, maletim. A gente tá querendo roubar o... Maletim, né? Na verdade, os ovos do... Do Alien. Caramba, eu nasci num lugar tosco, não dá... Porra, vou ter que me matar. Na montanha? Aham. Tá ligado. Cara, é muito Alien, não tem como a gente bater de frente. Pô, eu quero pelo menos ver o descovoador ali direito. Calma aí, deixa eu fazer um ataque suicida aqui. Igor, Igor, Igor. É, o Igor saiu, galera. O Igor caiu. Não pula, eu quero que você morra. Ah, vou ter que matar aqui, não. Ô, Dave. Oi. Chama o Igor aí. Igor, Igor. Ah, meu Deus. Moleque, tem uma pedra rolando a montanha, cara. Caraca, eu tô só... Moleque, olha isso. Eu tô só nascendo em lugar escroto aqui, cara. Como é que eu vou sair dessa porra? Não dá pra... Eu tô... Eu não tento subir correndo. Não, mano. Eu tô muito embaixo, você não tá entendendo. Caraca, o Alien esbarrou numa pedra lá em cima, ela veio rolando. Juro por Deus. Caraca, olha o meu bicho capotando aqui, mano. É no monte de cheiro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos... Vamos... Vamos ter a segunda tentativa de morte. Ok, morri. Pode me... Devolver pro lugar onde eu tava, por favor. Se não for muito incômodo? É. Aí, né? Você é mais ou menos perto. Ah. Mais ou... Mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Talvez dê pra eu ir correndo aqui. Caraca, o meu boneco... Vai correndo pulando, vai correndo pulando. Não, mas eu tô no lugar reto aqui. O meu boneco como? Sedentário, cansado. Não consegue subir direito a parada aqui. O cara vai ajudar e vaza mais. Não, maluco, não dá. Eu vou ter que matar de impossível, maluco. Olha o tamanho dessa parede. Nem tem como. Toma, me explode aí. Boom. Olha, eu dei de cara com um alien feio pra cacete aqui. Outro aqui também. Mata, mata. Corre, corre. Mata. Galera, eu tive que dar respawn aqui. Eu te matei. A gente teve que iniciar. Caraca, desbordou seu voando, moleque. Ele tá descendo. Ele tá voando, moleque. Sério? Ele tá descendo. Ele tá descendo a montanha, moleque. Capotando. Cadê? Eu preciso ver isso. Caraca, mané. Do outro lado aqui. Caraca, que maneiro. Eu acho que ele tinha alguma barreira em volta dele. E quando eu bati nela, quebrou. Caraca. Ai, não, não, não. Coé, cara. Coé, 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 coé. Não, não. Ah, não. Deixa eu ver o descovador aqui, cara. Ele desceu tudo ou tu morreu? Não, não morreu ainda não. Ele tá descendo ainda. Caraca, capotando, maluco. O descovador capotou. Ele capotou. Ele virou. Ele tá de cabeça pra baixo. Agora ele tá descendo a montanha. Calma aí. Vamos observar isso aqui de perto. Pera aí, que tá muito maneiro. Ah, a gente perdeu o maletim, cara. Perdi o maletim. Foda. Vamos lá. E a polícia tá chegando, moleque, lá em cima. Irmão. Tá ajudando a gente. Vão ajudar a gente contra os aliens. Contra os aliens. Aí, aí. Chegou os militares contra os aliens. Olha os aliens vindo aqui, louco. Correndo com menos alucinado por cima de mim. Caramba, os aliens que estão, hein. Pô, a polícia tá me atirando aí, ô. Pê, o coé. Coé, Pê. Pô, a gente tá aqui defendendo a terra dos aliens, cara. A gente vai ajudar a gente, ó. Mas olha ali, ó. Não, ainda é essa raça híbrida. Esses... Essas criaturas perversas misturaram nós humanos com esses monstros. Cadê o descovador? Aí, já tá lá embaixo, já. Acabotou tudo. Caraca, que maneiro. E tinha o Space Docker daqui a algum lugar. Foi eu aqui com o meu como? Visual Pantera. Morou? Mas o descovador, ele desceu, tipo, pelo teu teleférico? Ou ele foi aqui pro lado do Maralam? Aqui. Ele foi pro lado do teu Space Docker, cara. É o que eu acho que é o lado do Maralam. É, o lado do Maralam. Morri. Ah, então ele foi embora. Caraca, que maneiro essa Invasão Island. Gostei. Bom, galera, o Igor não pode compartilhar com a gente aqui nesse fim. Porque a internet dele tá uma graça. Tá certo? E vai... Bom, depois a gente joga mais alguma coisa. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Invasão Island. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Adicione esse vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau!